Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Meu povo querido, gente linda do meu coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para o nosso tarozinho com astrologia para o dia 22 de setembro de 2023, Lua Crescente. Sexta-feira linda, né, gente? Gente, sexta-feira é um dia regido pela poderosa energia de Vênus. Então, meus amores, sexta-feira sempre, pra mim, sexta-feira é o dia internacional do amor. Sexta-feira é o dia internacional do prazer, né? E sexta-feira com uma lua crescente que acontece dentro do signo de Sagitário. Uau! É o momento aí pra realmente, ó, expandir a vida, alargar as estacas da nossa tenda, sabe? Correr pro abraço, né? Movimente a sua energia aí em relação a tudo aquilo que você deseja que cresça na sua vida. Trabalho, prosperidade, assuntos relacionados ao amor, à espiritualidade. Então, é dia de você mexer o seu caldeirãozinho, tá? Eu indico, gente, que você me siga lá no Instagram, arroba o Império do Tarot, porque eu vou ensinar lá três rituais, fazendo aí um esquenta pro mês de Halloween. Vou ensinar amanhã três rituais para o solstício... Solstício, não, perdão. Equinócio de Primavera e Equinócio de Outono. Tanto pra quem está aqui no Hemisfério Sul, que vai viver o Equinócio de Primavera, como quem está no Hemisfério Norte, que vai viver o Equinócio de Outono, né? Então, meus amores, fica ligado lá no Instagram, que eu vou ensinar aí rituais maravilhosos pra você fazer. E sábado a gente tem, né, o início aí do Equinócio e o sol entra no signo de Libra. Começamos aí, né, o ciclo Librinha, Libriano de Serra. E os Librianos estão regidos por Vênus, né, gente? Então, a gente tem que saber aproveitar essas energias, tá? Então, me segue lá no Instagram, que eu vou postar amanhã, sexta-feira, lá no meu Instagram, arroba Império do Tarô, ok? Te aguardo lá. E também as inscrições pra nossa oficina de alquimia para bruxas, edição especial de Halloween, já estão abertas. A gente começa dia 10 de outubro e vai até o dia 31, 21 Dias Mágicos Comigo, onde eu vou te ensinar os melhores rituais, magias, banhos, as coisas lindas que fazem parte aí do nosso universo bruxesco. Vou te ensinar lá. Então, essa oficina vai acontecer dentro do grupo La Luna, que é o meu grupo de terapias coletivas mensais, né? Então, além desses 21 dias, você também vai ganhar ali quatro sessões de terapias quânticas, de acordo com a fase da lua, por exemplo. Amanhã é a lua crescente. Então, amanhã no meu grupo La Luna, eu trabalho as energias para prosperidade, trabalho, sucesso. Depois, na lua cheia, assuntos de amor emocional. Então, cada fase da lua, ali dentro do meu grupo La Luna, eu trabalho e ancoro, né, frequências e energias para melhorar e trabalhar aquele pilar da nossa vida. R$88,00 por pessoa, você vai ter tudo isso. Tudo isso, gente. E estou preparando mais surpresas aí para o Halloween. Então, fica ligado aqui no canal, fica ligado lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve também. Ativa esse sininho para não perder nada, porque, gente, aniversário de sete anos do meu canal. Ah, meu Deus. Eu quero, assim, sabe, lacrar, né? Trazer coisas aí bem lacradoras para o povo que me segue e acompanha o meu trabalho. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Cíntia Bernardes. O que acontece nessa sexta-feira? Ó, a gente tem a lua crescente. A lua já está no signo de Sagitário. Então, nessa sexta-feira, às 16 horas e 31 minutos, ela entra na sua fase crescente no signo de Sagitário. Uns minutos depois, né, ela faz ali o seu movimento. Ela passa dois dias e meio, em média, em cada signo. E aí, um tempinho depois, às 17 horas e 20 minutos, a lua crescente entra no signo de Capricórnio, potencializando essa energia. Por quê? Capricórnio traz muito a estruturação, as bases, né? Para a gente poder ancorar essa frequência maravilhosa e conquistar. Então, enquanto a lua estiver em Capricórnio, a gente fica mais produtivo, mais focado na busca dos nossos objetivos profissionais, na concretização de metas estipuladas. E vambora aproveitar para dar o gás, o gás, o gás dos nossos projetos, tá? Não é hora para descansar, não é hora para ficar de lezeira. Se motive e, assim, é momento de agir, 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 tá? Vamos ver aqui os aspectos para a nossa sexta-feira linda. A partir das 8h50 até meio-dia e 30h, a lua faz uma quadratura com Netuno. Então, o dia pede calma, comece o dia devagar, né? Sem correria. Respeite o seu corpo físico, respeite o seu estado emocional. Esse aspecto aqui, as pessoas ficam mais suscetíveis a alergias, a resfriados também. Então, procure se alimentar melhor e poupar-se de uma agenda atribulada. Redobre a sua atenção também, pois a tendência é todo mundo ficar mais distraído, mais, né, aí meio, sabe? E vamos que vamos. Aí, a tarde, a partir das 14h30 até as 18h30, a tarde inteira, a lua faz uma quadratura com o sol. Não encare as contrariedades de uma forma arrogante. Mantenha a humildade e procure tirar o lado bom, né, de todas as coisas, sem crítica, tá? E se alguém te criticar, não leve pro lado pessoal, não seja arrogante, né? Mantenha o seu coração humilde, analise bem aquilo ali e pronto. Então, assim, tenha, mantenha o seu coração aberto, né, a outras visões de uma mesma coisa. Isso, inclusive, pode amenizar aí um clima que pode ficar meio pesado, tá? Então, a tarde é isso, gente. Aí, a partir das 19h até as 22h30, a lua faz um sexo com o Saturno. É um momento mara pra organizar e planejar planos de ação pro sábado, pro domingo, pro final de semana, pra próxima semana, incluindo detalhes do que é prioridade e do que é necessidade, né, aí, pra cada atividade, tá? Isso vai favorecer o bom andamento dos seus projetos. E é super importante, gente. Eu sou a louca da agenda. Eu amo agenda. Adoro, sabe, fazer planejamento e botar metas. E eu faço isso todos os meses. Todos os meses. E amo. Bora! Lelezinha tá aqui, ó. Leona Cristina! Lele! Fala, oi, YouTube! Faz tempo que eu não apareço? Oi, YouTube! Tá quase na hora de passear, né, mamãe? Vamos para os nossos oráculos, meu povo rico. Ó, as previsões pra outubro já estão no canal. Falta gravar só o signo de peixes, que eu vou gravar hoje ainda, tá? E vamos lá. Energias, conselhos e orientações pra nossa sexta-feira, pra essa lua crescente em Sagitário, dia 23. É 23 ou é 22, gente? 22, né? 22 de setembro. É 22 de setembro de 2023. Amada espiritualidade. Vamos lá com Aries. Mira só, Aries. Temos aqui um lindo seis de ouros, hein? Seis de ouros é o receber, tá? Então, se prepare aí, porque essa lua crescente, você vai receber, vai encher as suas mãos. Eu vejo aqui a espiritualidade abençoando, o universo te abençoando, enchendo as tuas mãos a ponto de você ajudar, abençoar, transbordar também na vida das pessoas. Então, seja bem generoso, tá? E se prepare aí, porque vai chegar. Vai chegar aí uma grande prosperidade, tá? Touro, temos o pagem de ouros. Mira isso, gente. Que coisa rica. Pagem de ouros, touro. Essa lua crescente, ela vai trazer pra vocês também aqui novos ganhos, novas oportunidades, novas possibilidades, tá? E também novos conhecimentos a respeito de dinheiro, de trabalho, coisas que vão crescer na sua vida. tá super favorável pra você começar um novo negócio. Tudo que você começar nessa lua crescente, touro, vai crescer e vai te trazer retorno material, tá? Vai ser uma energia próspera pra você aí nos próximos dias, tá? Beijo. Para gêmeos, temos o arcano maior, o carro. Mira que coisa rica. Gêmeos, se prepare, se prepare, gêmeos. essa lua crescente traz o que pra gêmeos? O arcano maior, o carro, é um dos que eu mais amo, né? Ele traz mudanças, ele traz expansão e crescimento, tá? Então, é como se a vida te desse um impulso pra você sair do lugar, sair da estagnação. Pode ser uma viagem especial, pode ser mesmo aí mudanças que acontecem na sua vida, mudanças importantes que vão te trazer avanço, sucesso, crescimento a partir aí dessa lua crescente, tá? Meus amores. Escolhas deverão ser feitas, né? Pra que você direcione a sua vida pra aquilo que você deseja alcançar e colher e viver, tá? Beijinho. Bora para câncer. temos aqui o nove de pausa, ó câncer. Então, o nove de pausa ele fala pra você o seguinte, você precisa tipo colocar limites, tá? Pode ser que você esteja aí sofrendo por alguma coisa que você não está pondo limites, né? Então, você precisa pôr limites, sabe? Tipo, é... Eu faço isso e você faz aquilo. Não tente carregar as coisas, o mundo inteiro nas suas costas. Então, aqui fala de pesos, né? De situações que estão te trazendo dor, que estão te deixando cansado e situações que você está lutando. O nove de paus ele fala assim, ó, não pare de lutar, não desista da sua luta, mas mude o seu foco, mude o seu posicionamento, né? Veja de repente o que pode estar sugando a sua energia, sugando a sua força, descanse, é permitido descansar, é permitido você ir devagarzinho, né? Mas assim, se blinde, sabe? Aprenda a se blindar, a se guardar e a blindar o seu espaço e o seu território também, tá? Câncer. É sério isso, né? Beijo. Vamos pra leãozinho, meu pai eterno, leãozinho aqui com a rainha de ouros, olha isso, mira. Rainha de ouros, empoderamento aí, ó, então essa lua crescente, leãozinho, vai te trazer, além de ser uma sexta-feira, né? De muito prazer. Esse prazer pode ser você fazendo coisas prazerosas, né? Você tendo prazer num relacionamento, você tendo prazer às vezes numa coisa que você come, numa coisa que você bebe, em um presente que você ganha ou que você se dá um presente, né? Além de ter aí também muito essa energia mesmo de abundância, de prosperidade, de mirarriquês mesmo, tá? Então os meus leoninos aí nessa lua crescente, nessa sexta-feira, com energia muito grande de abundância, sabe? De, né? Ai, que delícia! Adoro! Beijo, meus amores! Vamos para virgem, temos a rainha de copas! Mira só! Rainha de copas trazendo aqui para os meus virginianos, fluidez no amor, fluidez nas emoções, né? E também aqui, ó, muito magnetismo, tá? Para você atrair, inclusive, prosperidade. É... Eu vejo aqui uma energia de bastante amorosidade, sabe? Uma energia muito fluida, preste muita atenção nas suas intuições, as suas intuições aliadas, aquilo que o seu coração está dizendo, está falando, vão te levar aí para o sucesso, tá bom, meus amores? Beijo! Bora, para, Libra, Librinha, temos aqui o cinco de ouros e veio ao reverso. Hum! O que isso aqui fala para vocês? Sabe toda a situação que você estava de escassez, falta, necessidade, medo de não ter, medo de não conseguir, falta de merecimento, desvalorização, a partir dessa lua crescente, isso muda na sua vida, tá? Então, isso muda. Então, significa que dos cinco de ouros, vocês caem aqui, ó, nos seis de ouros, que é o momento de receber, é o momento de transbordar, é o momento de ter até para ajudar os outros, tá? Então, aqui nos seis de ouros, você recebe uma ajuda, você, é o momento que você ganha, que as coisas começam a acontecer como que por milagre, que a gente sabe que não existe milagre, existe manifestação, não é que não existe milagre, não existe coincidência, né? E os milagres são a manifestação dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja, tá? Então, eu vejo essa transformação aí para os meus librianos, certo, meus amores? Beijinho. Bora, para o escorpiãozinho, temos o dois de ouros, então, essa lua crescente, escorpião, ela traz aqui para vocês, ó, as possibilidades, né? Infinitas possibilidades de ganhos, tá? Seja flexível, seja maleável, eu vejo aqui a vida financeira, material, entrando em equilíbrio, e para isso, pode ser que vocês tenham novas fontes de renda, um novo trabalho, um novo negócio, mais de uma fonte de renda, tá? Então, tá bem legal aí, né? Para organizar e equilibrar a vida e aproveitar as infinitas possibilidades de prosperidade e abundância na sua vida, ok? Beijinho. Vamos para Sagittário, é o arcano maior, a temperança, então, ó, Sagittário com a energia de Sagittário, né? Lua Crescente, Sagittário, vai trazer para você muita harmonia, muita paz, harmonia, equilíbrio, conexão com o seu eu sou, conexão com os anjos, conexão com a sua espiritualidade, tá? E você bem tranquilo, né? Tão em paz que assim, ninguém vai roubar a minha paz, ó, aqui ela está com o olho aberto e o outro fechado, né? isso significa, eu estou sempre de olho nas oportunidades, no movimento, eu estou de olho no movimento, eu estou me cuidando, eu estou aqui conectado, mas estou de olho no movimento também. Adoro isso em Sagittário, né? Aproveitar as oportunidades. Capricórnio, arcano maior o mundo, olha só que delícia, né? o arcano maior o mundo, ele traz a energia de Saturno que é o regente de vocês, tá? Então, essa lua crescente, ela vai trazer harmonia, ela vai trazer paz para vocês e ela vai trazer conclusões e fechamentos de ciclos, tá? Para mim, o mundo também, ele fala muito dos próprios resgates kármicos, né? Então, é bem provável, Capri, que vocês sintam a vida material, a vida financeira fluindo bastante a partir desta lua crescente aí em Sagittário, tá? Beijinho. Mira isso para Aquário, temos o arcano maior da Imperatriz, hein? Uau! Sexta-feira, lua crescente com o arcano maior da Imperatriz que traz a energia de Vênus aí para Aquário. Só dá trem bom para vocês, né? Ó, é fartura, abundância, fertilidade, dinheiro, ok, amor, ok, o que eu desejo, ok, né? Tô, assim, super mega conectado. eu acredito que essa lua crescente traga para vocês a manifestação de muita coisa boa, muitos desejos, né? Vocês dando a luz aí, vivendo e vivenciando, além do que, aqui fala também de algo que expande, a vida expande, momento de expansão e crescimento, certo, meus amores? Beijinho. e vamos agora para peixes, olha, peixes, o arcano maior, o pendurado, representa, traz aí a energia psiana, peixes, revelação espiritual, né? Então, é assim, ó, acredito que é o momento onde vocês terão peixes, uma revelação espiritual, uma iluminação espiritual que vai mudar a vida de vocês, tá? É um momento, peixes, que você não pode fazer julgamentos, mas eu acredito que vocês precisam ter uma visão, uma nova visão de que é possível, às vezes, ganhar dinheiro de uma forma diferente, é possível ter um relacionamento relacionamento que não se enquadra, talvez, nos padrões aí de todo mundo, né? Pendurado, ele fala de você olhando a vida meio que por outra ótica e você achando um caminho, sabe? É mais ou menos assim, você estava andando, aí você tropeça numa pedra, você leva um tombaço, você cai de cara no chão, só que aí quando você cai de cara no chão e você olha, você vê o seu pote de ouro, você vê um diamante, você vê uma pedra de ouro, ou você vê um caminho que se você estivesse em pé olhando pra cima, você não ia descobrir, você não ia ver, entende? Então, às vezes, gente, a vida permite que a gente leve uns tombão, uns tombaço, pra gente poder enxergar algo, que se a gente estivesse caminhando, né, e principalmente olhando pras estrelas, você não veria algo, alguém, uma situação, entende? Então, preste bastante atenção em acontecimentos desse jeito. aqui tem a sacerdotisa, ó, a espiritualidade vai te trazer um conhecimento, a espiritualidade vai te mostrar algo, peixes, vai te trazer aí uma revelação, ó, e um as de copas, né, renovando as coisas pra você, e te trazendo mesmo essa energia de transbordar. então presta bastante atenção, tá bom, meus amores? É isso, gente, um beijo, amo vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.